Legendas por TIAGO ANDERSON o açúcar Bunch tá tá passando por um monte de ilha aí hein e a lá todas as skins e todas as skins novas ó agora esse trailer assim meio e meio 3D sabana sazonal tá os dois vão para lá nossa mas aí os dois não né chamou 48 nossa 50 e 40 587 eu acho 1840 que isso Ilha Nova continua será que a tingia reino de tingia parece parece o reino de tingia aquilo ali hein Wait a minute volta aqui rapidão Man vou até dar uma mano aí é dos 2780 com certeza ó ó ó ó ó aí ó vê vê se isso aí não é reino de tingia mano parece muito isso tem a ver com âmbar eu vou perceber mas o que que tem a ver com a estação do amor tá ligado essa parada aí bom a gente vai ver né mano esse aí foi trailer da estação de amor aí tudo mais que vocês caraca é tá interessante mano tá interessante isso aí eu não esperava no final não mano achei que ia ser só um trailerzinho básico tá ligado eu me decepcionei até aqui ó tá ligado até aqui eu me acho que ele acordou um pouco falou ó ó acorda aí tem coisa no ó lá ó e é uma ilha nova cara e tomara que seja tingia porque eu quero muito saber mano quero muito conhecer as novas as coisinhas né a como que é esse reino porque esse reino ele é sempre falado no mundo do mais monstros mas nunca foi mostrado assim pouco foi mostrado né já foi mostrado é pouco então caraca mano por favor que seja né diga nos comentários que vocês acham que é isso aqui é deixa o like aí se inscreve são inscritos fiquem bem e tchau meus amores